Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Namora, curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, bolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga bom pra cima e balança